Fala galera, Bledis, aqui quem fala é o Tom e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom E hoje iremos falar sobre o esquadrão de cavaleiros mágicos do reino Clover, Touros Negros E eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada personagem e sua magia E sem rolar, bora! Começando pelo Capitão Yami, uma pessoa muito tranquila que só fala poucas palavras Porém ele fica facilmente enfurecido, como por exemplo, ser atingido por outra pessoa Yami usa a magia da escuridão para gerar e manipular o elemento de escuridão Ele canaliza sua katana deixando ela muito mais poderosa e luta usando o Ki Uma habilidade que permite o Yami meio que usar um sexto sentido, prevendo reagindo aos ataques inimigos Asta, cavaleiro mágico júnior de terceira classe O protagonista do anime e quem está tentando se tornar o próximo Hokage Não, peraí, anime errado E quem está tentando se tornar o Rei Mago Ele não possui nada de magia, porém com o poder de protagonismo Ele ganhou um Grimório com um trevo de cinco folhas E acabou ganhando três espadas No anime até agora só foram mostradas duas Mas basicamente uma delas anula qualquer magia A outra também anula e pode pegar a magia dos seus aliados emprestados E a outra anula e absorve ou remove feitiços Basicamente ninguém mais além do Lich e o Asta pode empunhar essas espadas Pois ela açuga toda a magia de quem está segurando E como o Asta não tem nada, ele consegue empunhar elas Noelle, cavaleira mágica júnior de classe 3 Ela é da realeza e possui uma grande quantidade de magia Porém ela não consegue controlá-la muito bem E basicamente ela usa magia de água Fazendo tanto uma proteção de água quanto um dragão do mar para atacar Magna, cavaleiro mágico júnior de quinta classe Ele usa magia de fogo, gerando e manipulando o fogo E de uma forma bem comum, fazendo bolas de fogo E usando um taco de básico para arremessá-las Atacando de longa distância com força total em seus inimigos E sua precisão para acertar essas bolas de fogo São muito apuradas Onde ele treina bastante para melhorar cada vez mais Luke, cavaleiro mágico júnior de quinta classe Ele que é apaixonado por lutas Usa magia de relâmpago Ele usa esse elemento criando botas para aumentar sua velocidade Luvas para atacar seus oponentes E ele também pode lançar raios de uma de sua mão Ele também possui uma habilidade de sentir a magia de outras pessoas a quilômetros de distância Vanessa, cavaleira mágica júnior de terceira classe E também uma bruxa Ela usa magia de fio Ela usa esses fios basicamente para atacar, defender, consertar, alterar e manipular várias coisas com esses fios de linha E ela também possui uma habilidade extremamente poderosa Que é o fio vermelho do destino Ela cria um gato de linha vermelha que simplesmente tocando um alvo Ela pode mudar o presente e o futuro desse alvo De acordo com a vontade de Vanessa E por ser feito de linha ele pode se desfazer tranquilamente e voltar ao normal O que acaba ele sendo intangível Finral Cavaleiro mágico júnior de primeira classe Ele usa magia espacial Aonde pode criar fendas no espaço-tempo atravessando para qualquer lugar Porém para ele colocar um portal para esse tal lugar que ele deseja Ele primeiro deve ter ido até esse local uma vez e visitado ele pessoalmente Para poder abrir um portal lá outra vez Ele não usa muito as suas habilidades para ataques E sim mais para suporte aos seus aliados Porém ele tem mesmo a habilidade de ataques Ataques onde ele pode teletransportar pessoas para qualquer lugar Gauche Cavaleiro mágico júnior de primeira classe O possessivo por sua irmã Aonde é a única pessoa que é importante para ele Ele usa a magia do espelho Aonde ele pode criar diversos espelhos e refletir a luz Ou criar cópias espelhadas de algo Por exemplo um jutsu multiclone da sombra dele mesmo E ele possui também uma arma secreta Que está em seu olho Que também é um espelho Aonde ele aumenta sua magia e o custo de mana reduz Grey Cavaleiro mágico júnior de terceira classe Ela usa sua magia de transformação E basicamente pode se transformar em pessoas ou objetos Ou até mesmo em feitiços de pessoas Ela é muito vergonhoso com o quando está na sua verdadeira forma Chime Cavaleira mágica júnior de primeira classe Ela possui dois tipos de magia A da criação e a de algodão E ela pode gerar e manipular o algodão a sua vontade E junto com a magia de criação Ela cria ovelhas de algodão Que geralmente ajuda ela nas situações Ou ajuda ela para preparar uma comida Porque ela gosta muito de comer Gordon Cavaleiro mágico júnior de primeira classe Basicamente ele usa magia de veneno e de maldições E ele está sempre sussurrando O que acaba aterrorizando seus aliados Mas ele é uma boa pessoa Essa parte aqui meio que vai ser um spoiler Para quem só assiste a um anime E não sabe nada do mangá Mas... Zora Cavaleiro mágico júnior de primeira classe Ele usa a magia das cinzas Para manipular e controlá-la Porém ele também sempre faz magia de armadilhas Onde ele pode colocar todo tipo de armadilha mágica Em lugares estratégicos E essas armadilhas podem tanto explodir os inimigos Quanto refletir os ataques Paralisar os inimigos Vários e várias armadilhas E quanto mais poderosa Mais tempo demora para colocar ela em algum lugar Enri Cavaleiro mágico júnior de quinta classe Ele ainda não apareceu na anime Mas para aqueles que tem olhos atentos Ele já apareceu sim na nova opening Ele possui uma habilidade muito poderosa E perigosa Onde ele pode absorver magia pacificamente de outros perto dele E ele não consegue controlar isso Simplesmente ao chegar perto dele Ele começa a absorver a magia de outros E para se manter longe das pessoas e continuar vivendo Ele cria a casa mágica Onde ele vive E espalha sua magia por toda essa casa Que basicamente é a base dos touros negros Por isso ele está sempre mudando de forma e de lugar Nero Um antipássaro que decidiu simplesmente ficar ao lado do Asta Esses pássaros tendem a seguir quem tem baixa magia E como no Asta não tem nenhuma Ele acaba atraindo esses pássaros Porém Nero parece ser diferente dos outros Já que em alguns momentos ele até ajuda o Asta E está sempre ao lado dele Até mesmo nas batalhas Mas galera muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Foi um videozinho meio simples aí Só falando sobre os touros negros né Mas muito obrigado mesmo por assistir Valeu falou e até mais Fui Tchau Tchau